Estreia agora no Rio, dia 9 de setembro, um musical sobre o Clube da Esquina, que é a história dele, mas a história dele ligada a esse grupo que, no início dos anos 60, se uniram e criaram essa música que ficou conhecida como Clube da Esquina. Então, eu revisitei toda essa história que eu já conhecia, porque ela é baseada, o texto é baseado num livro do Marcinho Borges, que chama Como é que ações não envelhecem? Memórias do Clube da Esquina. É uma história linda, que é uma história de um grupo de garotos de 20 e poucos anos que moravam numa Belo Horizonte cercada pelas montanhas em 63, naquele momento que o Brasil passou a ter um regime de exceção de 63 para 64 e que com o que eles ouviam nos discos que eles compravam, com o que eles viam no cinema e com o que eles liam, eles achavam que estavam fazendo música e fizeram história. Então, a gente está trazendo isso agora para os palcos.